Puff, puff, puff E aí rapaziada Olha os cachorro aí Descendo a serra aqui Olha o que vai dar aqui embaixo Faltou aí Faltou tapado Não mata aí galera Descendo aqui devagarzinho O mato aqui é meio pesado Vamos descendo assim devagarzinho Acho que eu tenho aí no faraizinho Abaixo aí galera Tem coisa aí Tão voltando aí pra mostrar De alguma coisa Vamos mostrar pra vocês aí Aí ó, espera aí Grume Bolota Zarinha Vai lá É isso aí galera Vamos acompanhando aí A gente tá aí Depois a gente tá voltando aí E aí rapaziada Até agora não deu nada ainda Vamos aqui Os cachorro tão aí no mato aí Pega paro Não acha Tá valendo É isso aí galera Vão acompanhando a gente aí Dando like A gente agradece Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Uma hora aí Que os cachorro tão no mato Cachorro tão no mato aí Tão tampado no mato Tão tampado aí no mato Tão tampado aí no mato Nutella, lupita, bruxo e lampião Tão aí dando um show Tá faltando umas aquada aí Teve uma aquada ali atrás Mas era muita pedra Não deu pra gente Pra gente realizar Uma retirada não galera Isso aí Vão acompanhando a gente aí Escrevendo aí Dando like Já vamos voltar Se tiver algum resultado Por aqui galera Valeu Aí galera Os cachorro tão aí No fara aí No fara aí Vão ver Se Vão contar Alguma coisa aí Galera Nossa Espada Olha Uma batida Pesada Tão tampando aí No mato Galera Acompanhando aí Galera Acompanhando aí Querem resultado aí Nós estamos voltando aí Passa Lupita Desceu de cima Passa Vai lá Vai lá Vai lá Galera Vamos acompanhando aí Já vamos voltar aí Que t Explido Os cachorros Acompanhando aí Vai lá 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 Eita galera, um gambazinho aí, um gambazinho aí meio testado aí, olha aí, a cachorrada agarrada com ela aí, uma gambazinha, aí ó, forro bruto gambá galera, pega vem, olha aí ó, o companheiro falou que ia levar ali, mas é isso aí ó. Rato com ela, a cachorrada bruta aí ó, a cachorrada agarrada aí, pega vem, pega vem, pega, vai ficar pedendo filho, o senhor está correndo lá com o homem, Eita galera, mais um, mais uma na conta aí galera, olha aí ó, mais um gambazinho aí ó, tem de maior, viu aí ó, gambazinho, a cachorrada é uma fera galera, olha aí ó. Gabi, essa aí está fedendo, viu galera, essa aí está fedendo, olha aí ó, achou tampada. Segundo gambazinho aí ó, segundo gambazinho, olha Nutella e Lupita aí testado aí. Ah, filha, 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 olha, mecinha é o cão no, mecinha, mecinha com o sagarro, olha aí. Isso aí galera, acompanhando a gente aí, dando like aí galera, valeu. Olha aí rapaziada, olha aí, a cachorra eu tô aqui no faro aqui ó, olha, no farinho aqui ó, passou vem. Vamos ver aí se vocês vão dar com alguma coisa aí galera, se mata aqui. Deu duas, deu duas tacacas galera. Deu duas tacacinhas aí, uma aqui em frente aqui para ver se dá mais alguma coisa aí. Olha aí, capitão, vai lá capitão. Daqui a pouco, é, me fico aí, meu. Ué, velho. Olha, tem uma dor ali dentro. Vai lá, gatão. Qual é a filha? Olha aí, a cachorra aí galera. Que coisa já estou voltando aí galera, se quer vendo aí, dando like aí. Valeu aí galera A minha volta aí Tem alguma coação aí galera E aí galera Finalizando minha finalizando a caçada aqui Deu só Umas tacacas hoje Deu três tacacas E deu um tatuzinho aí Mas não deu pra gente arrancar Era pedra Mas tá valendo galera É isso aí Acompanhando aí a gente aí Escrevendo, dando like Finalzinho de semana aí Tem mais uma caçada aí Valeu galera